Estamos de volta trazendo as últimas e principais notícias e informações que repercutiram em nosso país nas últimas horas. Chega informações sobre uma das atrizes mais amadas e queridas da TV brasileira. A prestigiada atriz estava passando por problemas desde a pandemia, ao ponto de ter sido dada como morta. Também vamos te atualizar sobre o estado de saúde do cantor Anderson do Grupo Molejo. E você também vai ficar sabendo sobre as últimas informações do caso da separação entre Graciane Barbosa e o cantor Belo. Desde o anúncio da traição e da separação, muita coisa vem acontecendo e a cada hora há uma atualização nova. Já te conto todos os detalhes de cada uma dessas notícias, mas peço que tire um segundo para curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal caso não for inscrito. Veja tudo após a vinheta. Vamos começar trazendo triste notícia sobre o cantor Anderson Leonardo do Grupo Molejo. Internado há quase um mês, o vocalista do Grupo Molejo apresentou piora e voltou para a UTI nesta segunda-feira. A informação foi divulgada pela assessoria do cantor. Nas redes sociais, a equipe ainda pediu doação de sangue para o cantor. Há 11 dias o artista havia melhorado e sido transferido para um quarto do Hospital Unimed Rio, no Rio de Janeiro. No boletim médico, o hospital informou que não há previsão de alta da UTI. O cantor está em meio a um tratamento de câncer na região inguinal desde 2022. Vamos continuar na torcida para que ele tenha uma excelente recuperação. Agora vamos trazer as últimas informações do caso que está dando o que falar nos portais de notícias de nosso país nos últimos dias. Se trata da separação entre Graciane Barbosa e o cantor Belo, que saíram nos últimos dias, hoje foi um dia mais tranquilo. Graciane Barbosa apenas fez uma postagem pedindo proteção para Deus e continuou a postar os seus conteúdos fitness como se nada estivesse acontecendo. O cantor Belo também focou hoje nas postagens em sua rede social, sobre sua carreira, sobre os shows e compartilhando momentos com outros artistas. Ele também não se pronunciou no atual dia sobre o caso da separação da sua esposa Graciane Barbosa. Até mesmo Léo Dias, que está na mira do advogado criminal contratado pelo personal trainer Gilson de Oliveira, neste dia fez poucas postagens relacionadas a este caso entre Graciane Barbosa e Belo. Por enquanto parece que os ânimos deram uma esfriada. Vamos aguardar os próximos capítulos. E chega hoje notícias sobre a querida e veterana atriz da TV brasileira Fernanda Montenegro. A atriz de 94 anos entrou com uma ação na justiça para voltar a receber os benefícios da sua aposentadoria e da pensão por morte de seu marido não pagos pelo INSS. De mais de 334 mil reais durante quase 3 anos. Durante a pandemia, a atriz teve dificuldades para realizar a prova de vida cobrada pelo instituto, algo que a fez ter os seus direitos cessados. Apesar de Fernanda Montenegro ter ganhado na justiça o processo contra o INSS, ela ainda não recebeu os atrasados e nem mesmo a indenização. É pessoal se até mesmo Fernanda Montenegro, que tem 94 anos, está com dificuldade de receber sua aposentadoria, quem dirá a todos os milhares de aposentados que tem no nosso país, mas que não são pessoas públicas. Fica a reflexão sobre essa situação do nosso país. E por ora são essas as últimas notícias e informações. Espero você no próximo vídeo. Até mais! Tchau!